Olá turma, sejam bem-vindos para mais um vídeo de desenvolvimento do nosso formulário de cadastro de produtos. Nesta aula, vamos inserir os códigos referente a uma caixa de mensagem personalizada. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo formvendedor.html Pessoal, nesta aula, nós vamos reutilizar os códigos referente a caixa de mensagem personalizada que nós fizemos para o formulário de cadastro de vendedores. Então, no arquivo formvendedor.html, vocês vão copiar as divs referente a caixa de mensagem. Eu vou deixar os códigos deste vídeo no comentário fixado abaixo do vídeo. Se você tiver dificuldade para copiar os códigos, pode copiar do comentário fixado. Copiei os códigos das divs. Agora vou acessar o arquivo formvendedor.html E após a tag body, nós vamos colar os códigos das divs. Próximo passo é copiar os códigos de definição do estilo destas divs. Então, acessem o arquivo estiloformvendedor.html E nós vamos copiar a partir de caixa msg. Copiar até o final do style. CTRL-C Lembrando que este código vai estar também no comentário fixado abaixo do vídeo. Copiei o código. Agora vou acessar o arquivo estiloformvendedor.html Desce até o final dos códigos que nós já colocamos. E CTRL-V. E nós vamos precisar fazer, pessoal, um ajuste na propriedade topo. Onde tem caixa msg, na propriedade topo, vocês vão colocar 60 pixels. Beleza? Feito o ajuste no estilo. Próximo passo é acessar o arquivo formvendedor.html E aí vocês vão copiar desde as variáveis de referência às divs da caixa de mensagem Até a function msgbox excluir. CTRL-C Destacando, este código também vai estar no comentário fixado abaixo do vídeo. Copiei o código. Agora vou acessar o arquivo form-produto-js E antes da function caixa alta, CTRL-V Colamos o código de referência à caixa de mensagem. Agora, pessoal, vem um detalhe. Dentro da função msgbox excluir, nós temos a função excluir. Então, já vamos colocar esta function. Podem copiar esta parte. Excluir. Inclusive, os parênteses. E antes da função caixa alta, nós vamos colocar function. Function excluir. E abre e fecha chaves. Por enquanto, não vamos fazer a programação desta função. É apenas para ter a função excluir da caixa de mensagem. Salvo a alteração e já podemos testar. Por enquanto, a nossa caixa de mensagem vai estar funcionando apenas no botão excluir. E olha que show, pessoal. Já está funcionando. Por enquanto, o botão sim da caixa de mensagem não funciona. Porque nós não fizemos a programação da função excluir. Muito simples, pessoal. Reaproveitar os códigos referentes à caixa de mensagem. Outro detalhe. No botão excluir do arquivo formeproduto.html, eu estou referenciando a função msgbox excluir. Evento clique, aciona a função msgbox excluir. Então, precisa se atentar a estes detalhes. Porque nós reaproveitamos também os códigos dos botões de comando. Que nós fizemos no formulário de cadastro de vendedores. Por isso que eu já tenho o código que aciona a caixa de mensagem. Colocamos a caixa de mensagem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Para que esta videoaula não fique muito curta. Nós vamos referenciar os objetos do nosso formulário de cadastro de produtos. Dentro do arquivo formeproduto.html.js. Então, acessem o arquivo e acima das variáveis que referenciam as divs da caixa de mensagem, nós vamos fazer o seguinte. var campo, campo lista, lista linha. Vai ser igual a document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas vai o id do objeto que nós vamos referenciar. Nós vamos referenciar o objeto select de id lista linha. Copia o id do objeto. Volta no formeproduto.html.js. CtrlV dentro das aspas duplas. Podem copiar esta linha de código. CtrlC, CtrlV. Na sequência, nós vamos referenciar o campo referente à lista de produto. Eu vou chamar esta variável de campo lista produto. Acessa o arquivo formeproduto.html e pega o id do objeto select referente à lista de produto. CtrlC, de volta no código. CtrlV no id dentro das aspas duplas. Podem copiar esta linha de código. CtrlC, CtrlV. Próxima variável, eu vou chamar de campo linha, que é o nosso objeto input, onde nós vamos digitar os nomes das linhas de produto. Variável, campo linha. Acessa o arquivo formeproduto.html e copia o id do objeto input referente à linha. CtrlC, de volta no código. CtrlV dentro das aspas duplas. Precisamos também, referenciar o input referente ao nome do produto. Podem copiar esta linha de código. CtrlC, CtrlV. Esta variável, eu vou chamar de campo produto. E o id deste objeto é nome produto, objeto input. CtrlC, de volta no código. CtrlV dentro das aspas duplas. E por fim, precisamos referenciar o campo de texto, onde vai ser informado o preço unidade referente ao produto. Copia esta linha de código, e esta variável, nós vamos chamar de campo preco. Acessa o arquivo formeproduto.html e copia o id do objeto input. De volta no código, CtrlV dentro das aspas duplas. Desta forma, referenciamos os objetos do nosso formulário de cadastro de produtos. Salvo a alteração e vamos executar o formulário para ver se está tudo ok. Clicando no botão excluir, exibe a mensagem. Clicando em não, fecha a caixa de mensagem. Vamos dar uma olhadinha no console. Botão direito, inspecionar. Aba console. E verifica se tem alguma mensagem em vermelho. Não tem mensagem em vermelho. A programação está ok. Pelo menos, não tem erro de digitação. Pessoal, vamos finalizar esta aula por aqui. Destacando que os códigos utilizados nesta aula vão estar no comentário fixado abaixo do vídeo. Isso aí, pessoal. E até a próxima aula. Tchau.